Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Mega Sena, concurso 2418, hoje é 13 de outubro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais, Rio Look Nacional Federal Instantânea, as melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades, milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Até a próxima. Se inscreva no canal.